Eu queria fazer uma pergunta para a Lorena. Eu percebo que a eficiência do sistema PROCON é muito grande. Quando se reclama, normalmente se resolve. Você mostrou ali uma estatística. Só que nessa estatística mostrou ali que os campeões são os voltados para a telecomunicações. E banco também. Mas eu não vi usuários de serviço público. O PROCON não endereça isso? Ou, por exemplo, fila de NSS, sistema de saúde pública, merenda escolar, transporte urbano? Segunda pergunta. O PROCON só tem, entendi, mais ou menos 300 unidades. Integradas ao sistema. Dá para fazer PROCON gestual? Tá. Então, a primeira pergunta é super importante. As atribuições do PROCON estão previstas em lei. Estão previstas no Código de Defesa do Consumidor. Que é quem diz o que é uma relação de consumo. E aí diz lá que alguns serviços públicos podem sim constituir relação de consumo. Aqueles que são remunerados por meio de tarifa. Então, por exemplo, a fila de NSS não vai ao PROCON. O que é uma pena, porque aí o cidadão não vai a lugar nenhum. E aí esse dado, por vezes, não aparece. Essa discussão, depois das manifestações, voltou à tona. Há uma discussão legislativa aí, no sentido de que, enfim, que norma que deveriam regular esses serviços, enfim. E eu acho que é uma discussão absolutamente oportuna, porque o cidadão deu alguns recados nessas últimas manifestações. E um deles é isso. Para ele, ele está pagando sempre. Ele não está pagando só a Oi, a Sky, a Net, a Vivo. Não, ele paga o INSS, ele paga todo mundo. Enfim, ele acha que ele merece um tratamento digno. E saber como endereçar isso é um desafio para o governo. É um desafio para a gente. Simplesmente dizer que o Código de Defesa do Consumidor não tem alçada para tratar não é suficiente para nós. Esse é um ponto. Em relação, nós não temos ainda o PROCON virtual. Exatamente nesse momento, há muitos anos que os PROCONs dizem que eles gostariam de receber demandas via internet. Só que o problema é que quando a gente, enfim, nós temos um problema clássico do governo. Nem sempre a gente consegue dar as respostas no tempo que gostaríamos. Os PROCONs não são subordinados a nós, as estruturas são municipais ou estaduais. Mas eles se integram a nós por conta desse software, que é o SINDEC, que alimenta esse banco de dados. A gente sabe que a gente precisa melhorar o SINDEC há muito tempo. E não conseguiu corresponder em tempo e estamos fazendo esse trabalho. E os PROCONs diziam isso. Olha, a gente quer um canal de atendimento que receba essa demanda virtual, porque a gente acha que é uma demanda reprimida e muito significativa. Não só do cidadão que não chega no PROCON, porque não chegaria por outros meios, mas de problemas que não chegam aos PROCONs simplesmente porque não compensa. Se fosse por um canal de internet, eu reclamaria do seguro que me empurraram lá na minha passagem aérea de R$ 5,00. Mas eu não vou pegar um ônibus, perder um dia de trabalho e fazer isso no PROCON. Enfim, e essa discussão começou. E ao longo do processo, entender essa relação de interação do consumidor com o PROCON e a empresa mudou muito também. Então, hoje, nós estamos em plena uma discussão de como fazer uma plataforma que permita essa interação, que já não tem nada a ver com a plataforma que os PROCONs pensaram há cinco anos atrás, que diziam muito mais respeito à virtualização desse processo tradicional, só que pode ser que o processo tradicional nem sirva para esse cidadão. Ele quer outra coisa, o tempo dele é outro. Enfim, então, essa é uma demanda hoje da Secretaria. A gente tem, no planejamento estratégico, a discussão. Estamos em plena discussão, em fase de projeto, de uma aplicação que permita essa interação dos PROCONs. Eles desejam isso, eles querem isso, as empresas querem isso também. Claro que, enfim, com quem a gente consegue ter um ambiente de interlocução. Então, enfim, a gente está trabalhando nisso.